Querido e estimado telespectador, venham conferir nosso site rbestore.net Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá Ainda é possível acompanhar o histórico de preços Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar A arrepiante taxinha do amor Já teve a Tabata? Caraca, eu tava vendo uma conversa da Tabata com aquela Marina Filho, a mulher só pensa em taxar, mané Taxar grande fortuna, taxar não sei o que Mais imposto, taxa de não sei o que lá Caraca, meu Deus do céu Agora eu vou te falar uma parada É... O Marçal, ele vai ganhar Mas qualquer outra pessoa que entrasse ali E tivesse a mesma postura dele Teria muita chance de ganhar Porque tipo assim, ele percebeu que existia uma brecha ali E que só tinha ele Ah, Kim é o cara, porra Kim ganhava Sabe por que o Kim não ganhava? Porque o Kim tem cara de criança Quem é que vai botar na porra do moleque pra ser prefeito? Porra, não faz o menor sentido isso Mas é verdade, mas é verdade Quando ele tiver com 45 anos 40 anos Aí ok Aí as pessoas vão começar a prestar atenção nele Porque cara, nada Presta atenção Nada Nada Vence a experiência Nada O cara pode ser o cara mais inteligente do mundo Não vence a experiência Ele é um moleque novo Nunca fez porra nenhuma da vida O primeiro emprego da vida dele foi deputado federal Qual a diferença do... Do Lula Do Kim Os dois fizeram protesto a vida inteira Essa é a diferença Eu não tô querendo menosprezar ele de forma alguma Eu acho ele um... Eu acho ele um moleque inteligentíssimo É um moleque inteligente É bem articulado Eu acho sim que ele tem boas intenções O problema dele é aquelas pessoas que estão com ele Pra mim esse é o problema do Kim O Kim pra mim ele tinha que sair daquela porra ali E virar um cara... É... Sozinho Solitário Lobo solitário Agora, é... Eu confio no Paulo Marçal Eu não acho que é um cara confiável Eu acho que é um cara que ganhou a vida passando as pessoas pra trás Ele fala aí que ele tem um milhão de empresas Mas ninguém sabe que empresas são essas também As coisas são muito nebulosas É um marqueteiro Só que ele tem um diferencial Ele não é nenhum dos outros É só isso, cara O que o Bolsonaro tinha em 2018? Ele não era nenhum dos outros Ele não era o Alckmin Ele não era o Ciro Ele não era o Haddad Ele não era o Lula É só isso As pessoas estão de saco cheio As pessoas normais Estão de saco cheio Desses caras E qualquer um que aparecer Prometendo alguma coisa diferente As pessoas vão votar Porque as pessoas estão carentes Em quem tu votaria? Em quem eu votaria? Desses aí Eu votaria no Marçal Eu quero ver o bicho pegar fogo Quero ver a porrada com medo Não tô nem aí mais Até porque, cara Se você prestar atenção O Brasil Pra ele começar a andar Olha só Pra o Brasil começar a andar Ele precisa De leis rígidas E policiamento ostensivo Começar assim E baixo imposto Só isso Então é algo que tem que vir De cima Tem que vir do governo federal Tem que vir de Brasília Porque não adianta, cara É essa porra Não dá mais pra brincar Não tem mais isso Não tem mais brincadeira É, mas é assim mesmo, filho É assim mesmo Tipo assim, pegou o helicóptero Viu o vagabundo com o A mão Atira pra Aí tem que ver o próximo Que vai querer segurar Entendeu? A polícia fica filmando Aqui no Rio de Janeiro Os vagabundos na favela, cara Outra coisa Botar vagabundo na cadeia Cês viram aí que o STF soltou Não sei Olha, cara O Brasil precisa De um reset O Brasil precisa De um reset O Brasil precisa chegar lá E precisa mudar As leis Assim, ó De uma família Pode ter dois políticos só Ah, mas o meu tio O meu pai é político É Eu tenho dois filhos Não, não, não O meu pai é político E tem dois filhos Foda-se Vai escolher um pra ser político Só dois Ah, mas o meu avô Foda-se Azar Seu avô foi político Você não pode ser, cara Sinto muito Sinto muito Tinha que pular uma geração Duas gerações Pula duas gerações Pra pessoa poder ser Cara, olha Se você pegar um papel Dá pra você fazer Dá pra você pegar e fazer uma Porra Eu perguntei em quem tu votaria Entre Mamá Falei Arthur e Pablo Marçal Pablo Marçal Votaria no Pablo Marçal Ao invés do Arthur do Mamá Falei Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o Arthur do Mamá Falei É um maluco vagabundo também É um maluco cretino É um maluco sonso É um maluco falso Isso aí Isso aí É um maluco que não vale nada É um maluco que não tem escrúpulo Pra chegar no poder Então, cara Ele perdeu toda a credibilidade Que ele tinha E eu não Não espero mais nada dele É É traidor É traidor Tipo assim Olha só Se você chega numa Eu já fui promovido João Marcos No trabalho Valeu, cara Inúmeras vezes Inúmeras vezes Eu começava lá na empresa Um rapidinho Era promovido E eu via pessoas Que conheci muita gente Assim que nunca foi Nunca foi O que que era O meu diferencial? Primeiro Eu sabia Tomás Porro Não sabia Tomás Porro Nando enviou Esse Marçal é idiota Meu voto é no Ricardo Nunes Que pelo menos Não é aliado do L Mas a única pessoa que Faria diferença Governando esse paz Seria um Q NN Tem medo de morrer Ah, isso aí, cara Berol Eu sou advogado Quem estuda minimamente as leis Sabe que o Brasil Não tem a menor chance De dar certo Pois é Pois é Mas o que que eu tava falando? Ah, tá Por que que eu era promovido E as pessoas não? Eu sei Eu sei levar esporro Eu consigo entender Que as pessoas Gostavam de mim E queriam o meu melhor E queriam que eu crescesse Dentro da empresa E outra coisa Eu simplesmente Fazia o meu Fazia o meu Fazia o da equipe Sem tentar puxar o tapete de ninguém Sem tentar mostrar Que eu sou melhor do que ninguém Ou que eu era mais preparado Que os outros É simples Você espera a sua vez Porque a sua vez vai chegar Você não seja um vagabundo Todas as vezes que eu pedi Aumento eu ganhei Todas 100% Não tem porque você Querer passar por cima das pessoas Cara A tua vez vai chegar E as pessoas estão enxergando isso É o lance do Kim A chance do Kim Ia chegar A chance do Kim Ia chegar Cara O que que ele fez Ele jogou fora Ele jogou fora Sabe quem tá fazendo bem? O Nicolas A hora do Nicolas Vai chegar A hora do Nicolas Vai chegar O que que o Kim fez? Jogou fora Ué Pois é Quer dizer O cara ficou cego Pela ganância Que talvez nem seja dele Mais provável Que seja daquele Renan Lá E do Sei lá Do que que tem atrás Daquele cara Agora Ele se fuder Ninguém gosta do Kim Nem a esquerda Nem a direita Só os caras retardados Que ficam seguindo a IBL Ninguém mais leva a sério Assim como o Arthur É Ah o Kim Um grande líder Ele teve que abdicar Da candidatura dele Pra eleger vereador Vereador meu Pô se eu fosse Se eu fosse Presidente Filho A primeira coisa que eu ia fazer Era acabar com o vereador Ia fazer um aplicativo Ia fazer um aplicativo Botar pros funcionários públicos Lá do bairro Ó vai ter 10 funcionários públicos Aqui do bairro Vai ter um concurso aqui Esses caras vão administrar Acabou Todos os outros Vereador vai tudo embora Todo mundo demitido Porra Iam me matar na hora Pois é O Brasil é um país De merda Um país de merda Um povo de merda Pô vocês viram aí Que mais de 30 pessoas Da Lava Jato Foram soltas Desde Março Desde maio Desde maio É mas aí Aí você fala assim Tipo assim Eu entendo que as pessoas Não tem que Não tem que Não tem que ficar se ligando Naquilo que você Não vai poder mudar Porra Você não vai mudar A política Você não vai mudar Nada O que você pode fazer É se proteger Mas eu acho que você Tem que ser o mínimo Antenado possível Porque as coisas Cara Essas coisas Mudam a sua vida Essas coisas Mudam a sua vida Tipo assim Eu tinha uma Uma situação bacana Ganhando dinheiro Com o Aliexpress Eu ganhava dinheiro Com o Aliexpress Vendendo umas paradinhas A galera entrava lá Ajudava Só que eu nunca Consegui Me sentir seguro Por quê? Porque eu sabia Que uma hora Alguma coisa Ia acontecer Que ia F*** o meu negócio Então tipo assim O Brasil É um país Que você Não pode Estar devendo Em momento algum Você tipo assim Você não pode Comprar uma casa Parcelada Porque tu tá F*** Além de tu pagar Quatro casas O banco vai fazer De tudo pra te tomar Então você não sabe O que vai acontecer amanhã Entendeu? Você não sabe O que vai acontecer amanhã Então você não pode Dar mole Ele tá quebrando o sistema Mas o sistema é foda E alguém vai passar A perna nele Ah cara Ele tá quebrando o sistema Mas ele é um Ele é um bobão É Eu Eu espero Que ele tenha Dentro dele Realmente um arrependimento Pelas coisas que ele fez Ganhar dinheiro Passando a perna nos outros É Porra Botou lá o moleque Pra correr pra caralho Moleque caralho Mais sedentário que vocês Aí o moleque morreu É Botou as pessoas Na montanha lá O cara É um idiota Cara É um Cara que ganha dinheiro Passando os outros Pra trás Igual a ele Tem um monte aí Quanto mais Desse jeito você for Mais seguidor você vai ter Né Então eu espero que Alguma coisa tenha Pesado na consciência dele E ele queira realmente Fazer alguma coisa Agora Mesmo que ele queira É muito difícil Cara Mesmo que ele queira É muito difícil Né E eu ainda acho Que o Brasil Ele tem que Ele tem que ser de cima Pra baixo O Brasil precisa Precisa de leis Rígidas Precisa botar vagabundo Na cadeia Precisa botar Nego que matou Prisão perpétua Filho Acabou essa Cara Acabou essa merda Malu Pô não é possível Cara Pois é É isso aí É impossível Acontecer Só vai acontecer Se fizer o que Ou volta a monarquia Ou aparece um cara aí Pra arrastar o povo E até você arrastar o povo É difícil Porque o povo Sempre vai ficar dividido Não existe Nenhuma possibilidade De uma pessoa Arrastar o povo Não existe mais isso Não existe Marçal arrasta o caralho Cara Fica metade do outro lado Fica metade do outro lado Porra Jesus Jesus nego ia pregar ele No dia seguinte Que ele voltasse na terra O próprio Nando Moura Porra Se o Jesus volta O Nando Moura Ia escumungar ele No dia seguinte O cara ia ficar sem graça De ter voltado E ele mesmo ia fazer questão De ir pra rua E pregar o maluco Na cruz de novo Ia Cês duvidam? Cês duvidam? É esse daí Não é o Jesus de verdade Se Jesus voltar Que volte armado Filho Porque ele tá fudido O nego vai acabar com ele Isso se ele já não deve Ter voltado várias vezes E o nego matou ele Uma porrada de vezes E o cara tá de saco cheio já Eu vou voltar O c*** Ainda mais se ele Se ele for voltar O último lugar Que ele tem que voltar É no Brasil Não, não No Brasil não É, tá maluco Aí Deus Você vai voltar Meu filho Não, no Brasil Vai o c*** Vai tu Pô, esse nego me pregou Lá em Roma Imagina no Brasil O nego vai me jogar No micro-ondas Tá doido, cara É, não É isso aí, cara É rir pra não chorar, cara O brasileiro Ele tem uma mentalidade De querer se dar bem E achar ainda Que todo mundo Quer se dar bem Que nem eles O brasileiro Tipo assim É impressionante Como as pessoas Querem ganhar dinheiro Sem se esforçar É impressionante É impressionante Como as pessoas Têm raiva de quem ganha dinheiro É impressionante Como as pessoas Têm inveja Uma das outras E não é inveja De tipo assim Ah, porra O Baltar tem um PC game É 7900 XTX Caralho Ganha placas De todas as empresas Quero ter igual Não, não é isso não É, eu quero que o Baltar não tenha É, eu quero que o fulano não tenha Tu comprou um carro O teu vizinho Não quer ter um carro igual não Ele quer que você não tenha Entendeu? É assim Entendeu? É um povo mesquinho É um povo mesquinho Então tipo assim É uma mentalidade Completamente atrasada Ai, bilionário opinando Caralho, agora ser bilionário Ficou ruim? Ser bilionário é ruim? Ah, o cara é bilionário Nem vou levar em consideração O que ele tá falando Não sei da onde surgiu Essa porra agora De negociar bilionário Aí tu vê um monte De influenciador vagabundo Canalha Milionário Explica para a gente O que o Bolsonaro fez de bom Nesses anos Diminuiu o imposto Tirou o imposto da gasolina Imposto federal Tirou o ICMS Tirou uma porrada de imposto E o Lula voltou com tudo Pois é, o que o Lula fez de bom? Não fez nada Tirou o imposto de jet ski Isso aí Tirou o DPVAT Que voltou Não taxou as importações Facilitou o armamento Esse lance de armamento Eu não sou muito a favor, cara Eu entendo Eu entendo o argumento Das pessoas Entendo que, porra Se você tá num lugar E nego quiser fazer Uma maldade com você Faz Faz Tem que ter Você tem que ter uma arma Para se defender Só assim E você vai conseguir se defender Mas eu sei que o povo Ele mata Nego é primata Nego O cara quer ter uma arma Não é para se defender do bandido É para cantar de galo na rua É para puxar na briga do trânsito É para machucar a mulher Que não quer mais ele É para quando o Flamengo Perder para o Vasco É para isso É para isso Porque se o bandido vier O bandido vai matar Vai comer a bunda dele E depois vai machucar ele É isso que o bandido vai fazer Agora Se o cara tem uma arma Dentro de casa Para defender a família dele O cara puxa a arma Dá três tiros Para frente Para o alto Que o bandido corre, filho Isso aí é verdade Agora Nego quer a arma Para cantar de galo Não adianta você falar para mim Que não é Olha Lá no futebol Onde eu jogo A maioria é polícia Isso era no futebol da noite Tinha um maluco lá Que ele era polícia também Ele nunca fez nada comigo não Eu achava ele tranquilo e tal Mas ele era um maluco meio babaca Tu percebia que ele era babaca Que ele era marrento Entendeu? Mas ele nunca fez nada comigo E ele jogava direitinho Jogava bem e tal Aí teve uma hora Que ele começou a discutir Com um cara lá Aí ficou apelado inteiro Um pegando o outro Um pegando o outro Caralho Aí teve uma hora Que os caras começaram a discutir O caralho Ele foi lá Pegou a arma E botou a arma Na cara do maluco O cara é polícia E o outro cara ficou Porra atira então Porra atira então Aí todo mundo Pô calma Não sei o que Eu nem me meto Eu nem me meto É polícia Puxou a arma no futebol Mas aí você está generalizando Não é bem assim Porra cara Eu estou generalizando Porque essas coisas Acontecem de uma forma geral O que é mais fácil Tu liberar a arma Para todo mundo Tu começar a botar Vagabundo na cadeia Prisão perpétua Pena de morte Eu prefiro isso Falar assim Esse cara aqui matou Filho A punição dele vai ser exemplar Ele vai ser decapitado Em praça pública Eu quero ver quem vai ser o próximo Esse aqui roubou Vai ficar preso E vai perder a mão Quero ver quem vai ser o próximo Próximo Quem é que vai roubar? Por que que o nego não rouba na favela? Por que que o nego não rouba na favela? Manda o cara roubar na favela Para tu ver o que acontece com ele Os caras descem da favela Para roubar os outros na rua Mas manda o cara roubar na favela Não rouba Porque tem medo Porque tem medo Agora você vê num país Como o Brasil Sérgio Cabral Que tem 450 anos De cadeia nas costas Pô Tomando água de coco na rua Com a mulher dele Correndo no calçadão 450 anos De cadeia 450 anos Quase a idade do Brasil O cara tem quase a idade do Brasil de cana Eu tinha um parceiro meu lá Que o pai dele era militar também Era médico do exército Aí tinha a arma E ele falava assim Cara, ele pegava a arma do meu pai direto, filho Aí teve uma vez que meu pai pegou a arma E falou assim Pô, vem aqui que eu vou te ensinar a mexer na arma Para você aprender e tal Ó, guarda a arma aqui O moleque foi lá e pegou a arma Sabia montar a arma igual Ó o soldado da Ucrânia O cara ficava mexendo na arma Eu nunca mexi na arma do meu pai Eu sabia onde ficava também Nunca mexi E cara, olha só Eu não gosto de arma Não gosto de arma Não gosto de arma Meu pai é militar E também não gosta de arma E ele fala essa pô também Fala, cara Se você tiver armado Você tá com a tua família dentro de um carro Tu acha que vai vir um bandidinho te roubar? Vai vir quatro, cara Cinco O que que tu vai fazer? Nego vai Passar a mão na tua mulher Comer tua mulher Passar a mão no peito dela Deixar ela pelada Te enrabar Deixar teus filhos traumatizados Ainda vai te Porque tu vai fazer o que? Tu é o Rambo? Tu vai matar todo mundo? Não vai, porra Quando meu pai tava em Minas Teve um maluco que foi Teve uns caras que foram tentar Entrar no quartel Pra roubar arma, né? Porra, o maluco lá Um sargento matou quatro, filho Quatro ou cinco, sei lá Mas o cara tomou um monte de tiro Tomou uns cinco tiros, maluco Não morreu Mas matou todo mundo É, o maluco matou todo mundo Só que é fuu Pô, vem uma porrada de cara Tu vai fazer o que? O Bolsonaro foi roubado E levou a arma dele Mas vai fazer o que? Vem três cara Quatro cara Tu vai trocar tiro com os caras? É igual o John Marston? Pois é, cara Não tem por que você arriscar Não tem por que você arriscar Agora, por que você ter uma arma dentro de casa? Pô, eu tenho uma arma dentro de casa aqui Pra defender Tipo assim, eu fico vendo lá em Sacoarema Onde minha esposa tem em casa Porra, só tem um condomínio em frente As outras casas são muito distantes Se alguém quiser fazer uma maldade ali, cara Basta querer Só querer Quando eu morava em São José dos Campos Nos anos 80 Todos tinham arma em casa Era zero assaltos residenciais no bairro É, mas é aquela parada, cara É a cultura Entendeu? As pessoas As pessoas viveram uma cultura Cresceram com uma cultura diferente A cultura do lugar Como é que você começa a implementar uma cultura nova Agora Numa sociedade completamente degradada Que a porra de um motoqueiro retardado Briga com filha da p*** Que tem um Porsche Influenciador, sei lá Caralho E dá um bico no retrovisor do Porsche do cara As pessoas estão assim, cara As pessoas estão assim Eu acho que tinha que fazer Pra poder fazer Em vez de ficar marcando manifestação Manifestação, 7 de setembro Fora Alexandre de Moraes Não, tem que marcar uma guerra Vai todo mundo armado Lá pro centro da cidade Esquerda e direita C*** todo mundo C*** Que aí os retardados vão morrer tudo Vão pra lá brigar Caralho Morreu uma porrada de gente Aí depois que sobrar Os que sobraram Que ficaram em casa Assistindo Porra, vamos tentar reconstruir aqui O Brasil aqui Porque já Aproveita que esses caras já morreram Cara, mas O caminho Não é só do Brasil não O caminho é uma guerra civil, cara As pessoas estão Completamente intolerantes Completamente As pessoas não toleram mais Você chegar assim e falar Porra, eu Sei lá Você fazer uma piada Você fazer uma Ah, quem Porra, os caras que o flamenguista é tudo bandido Fazer uma brincadeira As pessoas não conseguem mais brincar assim Ah, mas isso não é brincadeira Ah, não sei o que E isso São coisas que as pessoas vivem diariamente Com as pessoas que elas conhecem Você vai no futebol Vamos botar assim No futebol É um xingando o outro, cara Um xingando o outro Os caras saem com um xingamento assim Com as porra que eu Não dá pra entender O futebol antes do nosso Que é da igreja Não, esse futebol é da igreja Só tem filha da Só filha da Porrada come, filho Porrada come Agora, quando você tá fora da tua bolha E tu fala uma porra dessa Todo mundo se ofende Não, oh, não Olha o que ele está falando Nossa Que absurdo Que radicalismo Isso é racismo Isso é homofobia Isso é não sei o que Porra Cara, não dá, cara Não dá mais Por exemplo Eu que sou um empresário de merda Eu não contrataria um esquerdista Jamais Jamais Ah, mas o contrata O cara é gay Porra, cara Sinto muito, cara Eu posso estar perdendo um cara maneiraço Que eu conheço um monte de viado Que é gente boa pra caralho Mas eu tenho medo Eu tenho medo As pessoas me fizeram Sentir medo Delas Ah, porra Contratar uma menina empoderada Uma mulher empoderada De esquerda aí Não contrato Não contrato Porque depois, sei lá Tu discutindo lá no trabalho Tu briga com a mulher Levanta a voz, sei lá Porque tá puto com alguma coisa A mulher vai te acusar de estudo Então é difícil, cara Aonde vai parar isso? Daqui a pouco o nego vai estar se matando aí na rua, cara Cara, as pessoas estavam Eu vi essa porra no No Ancaps As pessoas estavam cobrando O provedor Tipo assim Porra, meu provedor Ainda não bloqueou o meu ex, não Vou ligar aqui pra Claro Vou na loja da Claro Por que vocês não bloquearam o meu ex? Porra Ela vai falar assim Por que você não vai tomar no cu, cara? Você não tem mais o que fazer, não? É, mas é assim, cara Agora, o que que acontecia na Alemanha? As pessoas deduravam umas nas outras Olha ali Aquele cara ali é judeu O que acontecia lá na Revolução Francesa? Todo mundo ia pra... Um ficava denunciando o outro Pro cara ia pra guilhotina O que aconteceu no final? Foi todo mundo pra guilhotina O cara que começou essa porra foi pra guilhotina Por quê? Porque todos os caras que estavam junto com ele Ficaram com medo dele mandar eles pra guilhotina Então o que tá acontecendo é isso, cara É a mesma coisa É isso aí O cara denunciando o próprio vizinho Ah, que meu vizinho tá usando X Ah lá, aquele vizinho lá Filha da p... Petista Ah, ah Não criaram um Discord aí Por causa do sorteio de ontem? Aquela porra daquele usuário fake lá Criou um Discord E tá lá pegando dados Pra provar que o... Que o sorteio foi falso E me botar na cadeia Tá lá fazendo essa vavaquice Pois é, eu tô nem aí Quer botar pra frente? Bota pra frente, filho Mas depois vai ter que aguentar Depois vai ter que aguentar a trolha É, Jucarinha, sei lá Fó fazer, pô É o quê? Nego filha da p... Cara Tavam cobrando a Ana Maria Braga Postando no Twitter Pois é, as pessoas ficam uma contra as outras As pessoas estão uma contra as outras O que que nego ganha? Cara, não importa o que que nego ganha Não importa se eu tô ganhando alguma coisa Eu quero que você perca É isso que tá acontecendo O cara não quer ganhar Ele quer que os outros percam Ele não tá nem aí Cara, o que eu mais recebia Na época que eu fazia aqueles vídeos do Aliexpress e tal Na época da mudança do governo Era gente falando Que ia votar no PT pra ver o meu f... Era só isso Eu vou fazer o L mesmo pra você se f... Quero mais é que você se f... Do seu negócio Esses youtubers aí que ficam vendendo coisa Caralho, cara Que isso? E aconteceu Ah, eu não compro mais Mas f... Pelo menos eu f... O negócio dele, cara Pelo menos eu f... O negócio dele Olha, naquela época ali, cara Eu ajudei muita gente, cara Muita gente E tipo assim Nego chega em mim É... E outra coisa Eu não peço É... É tudo dado Ah, tô precisando de um dinheiro aí Que aconteceu isso e isso e isso Pô, quanto? Cinco mil Tipo assim Ok A pessoa tá precisando Eu nunca vou deixar de ajudar as pessoas que eu gosto Mas agora a fonte secou, filho A fonte secou Eu queria ter a segurança De, porra De ter o Aliexpress ali E poder, porra Pagar mais pros caras que me ajudam Sei lá Contratar mais gente Eu nunca tive segurança pra isso Nunca tive segurança pra isso Né? Porque eu tenho certeza que no próximo mês Vai ser f... E olha, cara Tipo assim Isso pode ser muita... Eu não sei Eu... Eu tenho muita insegurança Talvez porque eu cresci Embora os meus pais tenham tentado esconder de mim A gente já viveu situação bem difícil Entendeu? É... Então eu tenho muito medo de faltar dinheiro E eu tenho bastante dinheiro guardado E eu não me sinto seguro pra fazer as coisas aqui no Brasil O underline virou pra ele Brasileiro não tem medo de ser pego Tem medo que alguém se de melhor do que ele É, isso aí Tipo assim Eu não compraria uma casa por aqui Eu tenho medo E aquela parada da XP Aquela parada da XP Eu dei mole naquilo Por que que eu dei mole? Cara, é... Eu achei Que tipo assim Era uma parada que tava mais ou menos certa pra acontecer Né? Mas eu senti que tinha esperteza do cara Só que eu fiquei de olho grande Por quê? Porque não tava entrando dinheiro, cara Não tava entrando mais dinheiro A Terabyte saiu Pô, os caras me sacanearam Eu fiquei puto, cara Eu fiquei muito puto, cara Com os caras da Terabyte Muito puto E tipo assim Do jeito que foi Foi escroto Entendeu? Foi escroto Os caras fizeram como se eu estivesse roubando eles Não, nem falei com o tiozão Não falei com o tiozão, não Porque eu não quero prejudicar os outros Entendeu? Eu não quero prejudicar ninguém Não deixa As pessoas sabem o que fazem Né? Eu achei escroto Eu perco Porque os caras falaram assim Não Vamos continuar uma parceria aqui Quando tiver algum projeto e tal Pra tu pedir peça Beleza Mas eu não quero Eu não quero E eu perco Perco Então, cara É... O negócio da XP Eu falei assim Porra Se isso daqui Se eu conseguir ganhar um dinheiro aqui Pelo menos eu fico um ano Mais um ano Com a loja aberta ali Entendeu? Eu fico mais um ano com a loja aberta Não, tiozão nem leva mais Tiozão tá cagando Pra aquela porra Não, tiozão tá cagando Tiozão nem controla mais aquilo Não É, ele tá Tá vivendo a vida dele Pô Tá tranquilão lá Ele tá delegando as paradas Ele é o dono É, agora eu não vou ficar enchendo o saco do cara A verdade é que a Terabyte não precisa mais de mim Não, não é esposa Vamos lá O que aconteceu com a Terabyte? Eu sempre trocava ideia com os caras Né Sempre trocava ideia Passava tudo que eu achava que tava ruim e tal Sempre troquei ideia Uma maioria das vezes não davam atenção É, sempre passei todos os problemas que as pessoas Nego falava assim Balta, tem como resolver não sei o que pra mim na Terabyte? Tem, comprou no Link? Pô, esqueci Ninguém comprava porra no Link na Terabyte quase Né Aí eu pegava Pô, resolvia Tentava resolver todas as paradas e tal Aí O que aconteceu Foi que a gente tinha um contrato Né A gente tinha um contrato Que era um dinheiro fixo por mês Pra fazer aquelas propagandas Né Todo vídeo meu tinha propaganda Terabyte E um valor de comissão Era assim Não, não vou falar quanto era Mas era pouquinho Era pouquinho, né E O contrato Ele terminou Né Acho que foi em 2000 Que era de 2018 Aí o contrato terminou 2020 E quando a gente conversou de novo A gente renovou de boca Né Aí a Terabyte botou uma porra de um frete Que você não Se a pessoa comprasse no teu Link E escolhesse aquele frete Que era mais barato A gente não ganhava comissão Né Porque o frete era mais barato Aí eu tô vendo os caras lá no grupo Do Do que a gente tem aqui Do que a gente tem aqui Dos youtubers Metendo pau Na Terabyte Eu falei Pô O que aconteceu Aí fui perguntar pro cara Falei Por que que houve aí, cara Aí não Porque a gente botou isso aqui Isso aqui Isso aqui E vocês não ganham mais comissão Só se o cara escolher O outro frete Eu falei Pô Mas por que que alguém vai escolher O frete mais caro Aí o cara falou assim É Aí eu falei assim Não Beleza Vou continuar divulgando aqui Normalmente E nego parou Não divulgo mais a Terra Vai tomar no Continuar divulgando aqui Aí passou uns dois meses O cara veio falar comigo Falou assim Ó Voltou aqui A Terabyte Voltou o negócio da comissão Né Agora mesmo escolhendo aquele frete Vocês ganham comissão Eu falei assim Não Beleza Ok Aí Eu peguei Depois de um mês Eu mandei pro cara assim Pô Aquele negócio da comissão Voltou a funcionar Aí eu falei assim Voltou Pô Aí eu falei assim Pô Estranhão, cara Porque veio 70 reais só Comissão No mês Eu comprava coisinha E a minha comissão Era mais alta Do que a dos outros Minha comissão Era um pouco mais alta Do que a dos outros Que foi a comissão De quem fechou lá na frente Lá atrás Eu, Robson E Pepe Raio A nossa comissão Era mais alta Aí O cara falou assim Pô Mas como assim Veio 70 reais Eu acabei de fechar O teu pagamento aqui Tanto Aí eu falei assim Não É porque eu recebo fixo Aí o cara falou assim Ué Mas como assim Recebe fixo Aí eu falei assim Não Pô A gente combinou E tal Blá 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 Aí o cara Beleza Aí tipo assim Passou Isso foi Acho que foi numa sexta-feira Aí na segunda-feira O cara veio e falou assim Pô cara Tu tem aquele contrato lá ainda? Eu falei assim Pô Vou dar uma olhada aqui Eu acho que eu tenho Cara Mas eu só tinha de mão Né Vou procurar aqui E ver se eu acho No e-mail e tal Eu te mando Aí peguei Achei o contrato Peguei Achei o contrato E mandei O cara pediu Peguei E mandei o contrato Aí eu falei assim Aí toma aí Dá uma olhada aí e tal Aí passou uma semana Ele mandou uma porra pra mim Tem como assinar aí? Que era encerrando tudo Né Era encerrando tudo Só que continuava A comissão de A comissão caía Também E eu não precisava mais botar Anúncio Tipo assim Ficou igual Qualquer cara aí Qualquer desses malucos Que fica divulgando aí Esses doidos aí De shorts e tal Aí eu falei com outro maluco Eu falei assim Pô cara O que é que houve e tal Olha lá Porque a gente não tá mais pagando fixo Aí eu falei assim Não Beleza Ele falou assim Não Mas se tu tiver algum projeto aí e tal Tu pode chamar a gente Pedir peça E não sei o que lá Eu falei Não Beleza Beleza Então É Pois é Mas os caras tão fechando agora com Lá no podcast do Cross E o caralho Os caras tão fechando com gente grande Entendeu Então É tipo assim Eu achei escroto que Insinuaram Ah Esse cara aqui acabou o contrato dele Em 2020 Então ele tá 4 anos roubando a gente Fale Pô Como assim cara Não é possível que vocês não sabiam Vocês sabiam Vocês sabiam Aí o que que começou a acontecer A loja não dá mais nada Eu só perco Entendeu Eu só perco Então eu entrei nessa porra da XP Achando que eu ia ter um horizonte ali de pelo menos um ano Pra tentar acertar a loja e ver o que acontecia É Deixou de ser um ativo Mas tipo assim Eu sabia que uma hora isso ia acabar O negócio é que eu nunca quis me tornar um canal de vendedor Eu fazia as paradas Porque eu gostava Ganhava dinheiro E podia ajudar a galera Mas assim Pô Tu tinha uma 6700 XT Na época Era vendida aqui por 4, 5 mil Pô Lá era 2 Pô Eu achava maneiríssimo Tu pegar e falar Aqui galera Comprei essa porra aqui 2 mil filho É maneiro ou não é Tu comprar uma porra dessa E falar pras pessoas que elas podem comprar também Eu achava maneiríssimo Né Só que Eu não queria ficar fazendo aquela porra Pô promoção todo dia Eu c**** Não sei o que Então o que que eu fiz Eu botei algumas pessoas pra trabalhar pra mim Que os caras ficavam divulgando no grupo E eu não precisava ficar Igual um maluco querendo vender Então tipo assim As coisas andavam As coisas andavam Falar Pô Vou precisar ficar me matando aqui É Pô tentando enrolar os outros Fazendo eu comprar qualquer merda Quando aparecer alguma coisa que eu acho realmente maneiro Aí eu faço vídeo Aí eu faço live e tal Entendeu Só que eu deveria ter ficado igual um lunático Porque eu ganhava dinheiro pra c**** Porque eu sabia que ia acabar Pois é Pois é Tipo assim E não foi só eu que me fudi Eu acredito que muita gente se f*** Só que nem eu ganhava muito mais do que eu Cara Muito mais do que eu Que eu nunca quis Ter o vendedor O Ciro Botini Nunca quis Só queria vender ali um pouquinho e tal Que desse pra pagar os outros Que desse pra juntar um dinheiro E depois do Aliexpress O canal só voltou a dar dinheiro com essas vozes As vozes simplesmente salvaram o canal É o donante do áudio A comissão do Alie é muito alta A comissão do Aliexpress Tipo assim Você ia vender uma porra no Aliexpress Mas a comissão era 7% Você ia vender na terabyte era 1% Virou 1% né O meu era 2% Na Amazon Na Amazon era 11% Começou 11% né Do Playstation Depois caiu pra 9% Mas eles faziam umas paradas assim Quando tu atingia umas margens Você ganhava mais Então na Amazon Também é muito bom Só que as pessoas quase não compram mais É aquela parada né cara É... No Brasil Existe muito mais gente F*** E o cara que é f*** O cara não reclama filho O cara aceita O cara só quer o mínimo O cara só quer se divertir Então você tem muito Muito público pra isso Entendeu? Você tem muito público pra isso Pois é O cara que é f*** O cara que é uma RX 580 Um Zion ali Pra jogar o CS GO dele E é muita gente cara O Brasil tem 250 milhões de habitantes Porra Desses 250 milhões 240 é... Aí tu fala assim Pô como é que aquele fragas lá Ganha dinheiro? Todo dia fazendo review de mouse Ganha Fazendo review de mousepad Ganha porra Vende pra caralho filho Todo dia o cara tem um mouse diferente Ganha mesmo Só não fica assim Ah porque uma coisa Ô Macaul Você não pode fazer com brasileiro Você não pode mostrar Que você tá bem Quantos caras aparecem aqui Principalmente no YouTube Ah não vou dar Por que que eu vou virar membro? Se você tem mais dinheiro do que eu O cara fica assistindo a live ali Direto E o cara não pode dar 2,99 Mas não é porque ele não tem Não é porque ele não tem Porque esse é o pensamento Entendeu? É É isso aí É isso aí Aí se você for um Rui Ter um John Vlogs da vida Esses caras aí merecem Né? Então tipo assim É muito importante Pra você que tem um canal no YouTube O caralho Que dessa porra Você parecer pobre Você ser humilde Entendeu? Isso é muito importante Você pega e entra no canal Desses caras aí Do PC do Fafá Do Yuri Vê quantos caras Ficam dando reis neles Ah vocês youtubers Ficam divulgando lixo Que não sei o que lá E tão ganhando dinheiro Pra cara e tão milionário Porra filho Vai tomar conta da tua vida Cara O cara entra ali Só pra falar isso O cara tá com raiva Que o maluco tá trabalhando E ganhando Ganha Aquele moleque do top tech E porra Deve ganhar muito dinheiro Cara Os caras devem ganhar muito dinheiro Como começou essa porra de short Agora aquela porra Esse moleque do top tech aí Eu já vi divulgando Um monte de merda Mas o cara não tem Não tem filtro Não tem filtro E se você for perguntar Pro cara que tá comprando Uma parada lixosa O cara tá nem aí O cara gosta O cara tá gostando Daquilo ali Ah vou ver esse monitor aqui Não sei o que Não sei o que lá Ó o monitor tal Porra Tu vai ver a porra É um lixo cara É um lixo E tantas outras coisas aí Que nego vende Merda Não tem problema Mostrar riqueza Nem seja fake É só vender um curso Que o cara vira celebridade Monitor super frame A Terabyte nunca me mandou Cara Eu pedi várias vezes Pô manda monitor super frame Pra eu testar Nunca me mandaram Não Enrolavam Falavam que ia mandar Que não sei o que Mas não mandavam Nunca mandavam Pois é Mas eu queria Tentar ajudar Tipo assim Fazer um review do monitor E falar assim Ó cara Pra mim tá pecando Nisso e nisso Tenta ajustar Esses pontos aqui Porra nenhuma Ah e outra coisa É Por exemplo A NVIDIA A NVIDIA hoje em dia Os caras não querem Trabalhar com reviewer Os caras querem Trabalhar com BR Com Cross Com David Jones Que é o que? Que é o cara Que vai pegar a placa E vai falar assim Cara essa placa aqui É a melhor do mundo É a mais nova do mundo É a mais rápida do mundo É isso Olha como é que ela roda os jogos Aqui tudo em 4K No máximo Ok Agora o que que é o reviewer? É mas É tipo assim Mas o cara Ele não é pago Pra botar defeito Cara Ele é pago Pra mostrar Olha essa placa aqui É a melhor do mundo? É É a mais rápida do mundo? É É Roda tudo em 4K? Roda As tecnologias são fodas? São O cara não tá mentindo Você é o melhor Beirou Entendeu? Valeu cara O cara não tá mentindo É verdade Se você pega Quando o BR recebe Essas placas O trabalho que ele faz É impecável cara É maneiríssimo Só que aí O que que é o reviewer? O cara vai pegar A placa O cara vai ver Como é que é a refrigeração Se melhorou O desempenho térmico Da placa É Como ela evoluiu Da outra geração Qual foi o corte do chip Quanto veio de memória Quanto tempo vai durar Os cara não querem saber Dessa porra Cara filhote Eu não quero que você faça isso Eu quero Alguém Pra fazer propaganda Da placa Entendeu? Não Eu não acho Que os caras Estão Estão errados É Só que tipo assim Eu não consigo Pegar uma parada E não falar os prós E os contras Eu tenho que falar os prós E os contras Porque eu sou chato Pra c... Entendeu? E eu lembro Quando eu não era Um youtuber de sucesso Que eu Porra Eu demorava muito Pra escolher uma parada Porque meu dinheiro Era muito suado Cara Meu dinheiro era muito suado Tipo assim Você nunca viu Eu pegar e falar assim Galera Porra 4.090 Pô Vamos comprar aí Que é a melhor placa do mundo Caralho Eu sempre falei Não compre esta merda Todos Eu falei isso De todas as placas top Que eu recebi A 2080 Ti A 3080 Ti Sempre falei esta porra Porque não faz o menor sentido Você pegar e dar 13 mil Numa placa 13 mil Numa placa de vídeo Que daqui a 2, 3 anos Vai sair outra E tu vai vender ela Pela metade do preço Ou nem vai vender Porque ninguém vai querer mais Entendeu? E quando você vai ver Pô Mas por que custa 13 mil? Se nos Estados Unidos Custa mil Nos Estados Unidos Custa mil dólares A placa Aqui é 13 mil Cara Quando a Tenabate me mandou A 3080 Ti Cara Eu acho que mais de 4 mil Era imposto Na placa Mais de 4 mil Pois é Tu guarda um dinheiro E em pouco tempo Tu compra 4.090 Nos Estados Unidos Ah pois é E outra coisa Quando você entra em fórum Tipo aquele overclock.net Os caras não tem 4.090 não Um ou outro tem Os caras tem 4.080 4.080 Ti A 7900 XTX Os caras não são idiotas não Não são idiotas Essas placas Acho que 90 é pra YouTube Fazer propaganda Pra YouTube Fazer propaganda Agora Eu tive Todas as chances Eu tive todas as chances E eu vacilei Vacelei de várias formas Entendeu? Tipo assim Pô Os caras me mandavam jogo O jogo era uma merda Porra Caralho O que eu vou fazer? Vou falar que o jogo Eu sentava e leia o pau no jogo Os negros não gostavam Porra Ah o cara mandava a placa Pô tem que falar de Ray Tracing Caralho Mas Ray Tracing é uma merda Filho Não funciona Aí eu fazia o vídeo E falava Pô galera Isso aqui ó Porra Funciona cara Não funciona Pois é Mas é Aí eu fui perdendo tudo né Fui perdendo tudo Perdi tudo Agora Quando eu Cara tipo assim Quando eu tô falando de uma parada Vou ter certeza que eu tô sendo Que eu tô sendo sincero cara Foi igual eu falei da 4060 Ti Todo mundo metendo o pau 8GB Não sei o que lá PC Facts Porra Caralho A placa é um lixo Que não sei o que lá Fiz vários vídeos Tá aí Todo mundo comprando essa merda agora Tá aí Eu que nego compro Ah porque a NVIDIA é filha da puta É Ah porque a placa era pra se chamar 4050 Era Ah mas porque tá caro Tá É isso aí Pra fazer o que? Isso aí Nego vendendo 3070 por causa dos 8GB Caralho Se der a mole Eu devo ter sido o único Que o cara que falei Galera ó A porra do Drive E o sistema operacional Sabe gerenciar Quanto você tem de memória de vídeo Cara Hoje a 3070 Roda o jogo do macaco Aí tranquilo O nego vendeu É Foi na época do remake mal feito Do The Last Não A 3070 Ela é melhor que a 4060 Eu acho que a 60 Ti é igual Não Tipo assim A AMD Ela faz Ela faz umas cagadinhas Tipo por exemplo A AMD soltou um Drive novo E o jogo do macaco Fica com a coloração Totalmente diferente Aí eu voltei O Drive As cores ficam perfeitas De novo Do jogo Agora eu não sei Quais são as cores certas Se é a cor com Com as sombras escuronas E um blue Dá pra você segurar A 3070 E vai vir aí Talvez a série nova 5.000 E da AMD também Aí você troca por uma outra intermediária Uma 70 Eu atualizei o Drive Capeta Pois é Pois é Eu avisei Agora imagina Cara 6 e Ryzen 7500 Por 700 reais No Ali Paca B650 Por 500 reais 400 reais Ia ser o que a gente Ia estar pagando Ia estar todo mundo Fazendo upgrade 32 gigas 6 e 400 6 e 800 Cara Eu ainda não Enquanto a Sony Não divulgar O que vai ser de verdade Do Playstation 5 Eu não Nem vou falar nada Ficar soltando O clickbait Direto É Agora Upgrade de imposto É foda né Cara Essas 6 e 800 Eu peguei Obrigado Baltar Porra Nayru Não ajuda nem o canal Com 2,99 Sabe o quanto Eu ganhei de comissão Dessa 6 e 800 XT Rola Eu comprei a placa Ela tava comissionada Os chineses perceberam Que o nego começou A flodar e entrar Pra c**** Os caras tiraram a comissão Não ganhei nada Você acha que pode dar ruim Dar VPN só pra ler o Twitter? Não Isso aí não Eles até retiraram Essa parada Mas O próprio Ed Já tem uma VPN Integrada Tem outros navegadores também Acho que o Firefox também O Ed não tem não? Acho que tem cara Meu Xandão Alertou no Zap Sei lá Não tem nada pra ver lá Tu vai ver um monte de esquerdista Maluco Se xingando Um monte de bolsonarista Espalhando fake news Um monte de maníaco Naquela porra Não vai ter multas E cinquenta mil mais Não Vai ter não Aqui Free FPS boost Eu perdi desempenho Com essa porra aqui No meu 7900X Perdi desempenho E perdi desempenho No Intel também Galera Eu vou chegar lá Cara Que eu vou dormir Beleza? Agradeço aí A todos Um grande abraço Até a próxima galera Fui Transcrição e Legendas por TIAGO